Fala galera, tudo bem? Vocês pediram e hoje vou contar a história da seleção da Bulgária na Copa de 1994 nos Estados Unidos. Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Daniel Oliveira, seja muito bem-vindo. Em 1994, lá nos Estados Unidos, nessa Copa, algumas seleções aí fora do eixo chamaram bastante atenção, como por exemplo a Suécia, a Romênia e até a Arábia Saudita. E é claro, a personagem do vídeo de hoje, a Bulgária. E a escolha dessa seleção não foi nada aleatório, pelo contrário, isso é resultado da enquete feita lá no nosso Instagram, arroba replay underline das Copas. Não se esquece de seguir a gente lá, dá uma conferida e participa das nossas enquetes e acompanha os outros vídeos. Mas vamos ao que interessa, porque a história dessa seleção é uma história incrível, que começa nas eliminatórias. Para conseguirem a vaga para essa Copa do Mundo, os búlgaros tiveram que se superar e derrotaram a França em Paris na última rodada das eliminatórias europeias. E conseguiram esse grande feito, incrível, né? Deixando a França de fora e conseguindo ir com a Suécia para a Copa do Mundo. Como eu falei no vídeo sobre os suecos. Conforme o sorteio, caíram no grupo D, que tinha a Argentina, a Nigéria e a Grécia. E a estreia dessa seleção foi desastrosa. Eles perderam para a Nigéria em Dallas por 3 a 0. Mas aquilo foi só enganação. Porque na segunda rodada, em Chicago, eles deram um troco em cima da Grécia, que não tinha nada a ver com isso. Venceram por 4 a 0 com gols do Leshkov, do Borimirov e dois gols do Stoschkov. Então agora é o ar de eu falar desse craque búlgaro. Ele foi um craque. Mas ele era muito temperamental. Tanto que ele chegou a ser banido do futebol local, por se envolver numa briga generalizada que ele mesmo provocou. Mas ele era tão bom que a Confederação Búlgara resolveu perdoar e colocou ele na seleção. E fizeram bem, né? Em 94 anos antes, ele foi contratado pelo Barcelona. A que nível chegou esse cara, hein? E lá ele foi campeão europeu em 1992, do que hoje seria a Liga dos Campeões. E também foi eleito o melhor jogador europeu naquele ano. O cara não era fraco, não. E ele ajudou a Bulgária a superar a Argentina na terceira rodada e venceram por 2 a 0. Claro, ele deixou o gol dele. E o outro gol foi do Siracov. A Bulgária conseguiu a vaga para as oitavas de final, o que para ele já foi um feito em tanto, hein? A Bulgária vivia tempos bem difíceis naquela época. Em âmbito político, social, o país estava vivendo uma verdadeira crise. E nada melhor do que ter um cara temperamental, camisa 10, bom de bola, capitão, para liderar a seleção e despertar o orgulho nacionalista. Eu já vou te contar como que foi a partida da Bulgária nas oitavas de final e quem foi o adversário. Mas antes, eu vou te pedir, se você estiver gostando do vídeo até agora, não se esqueça, por favor, de deixar aquele like maneiro aí. E também vou te dar uma ideia legal, que tal você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e acompanhar os outros vídeos. Temos muitos aqui no canal. O adversário das oitavas de final era o México. O Stoichkov, para variar, fez o gol. Essa partida terminou empatada em 1 a 1, no tempo normal, na prorrogação. E nas cobranças de pênalti, o craque camisa 10 nem precisou bater. A Bulgária conseguiu avançar para as quartas de final, vencendo por 3 a 1 nas penalidades. E pela primeira vez na história, e única vez até agora, eles conseguiam chegar a uma fase tão avançada assim. O máximo que chegaram foi nas oitavas, em 1986, e caíram para o México, esse que eles acabaram de eliminar. Mas se teve uma partida que serve assim de símbolo para dizer o que foi a Bulgária naquela Copa do Mundo, foi o duelo contra a Alemanha nas quartas de final. Os alemães eram simplesmente os atuais campeões mundiais. E quando começou a Copa do Mundo, ninguém apostaria que a Bulgária avançaria de fase. Muito menos que chegaria até as quartas de final e venceriam a Alemanha, jamais. Mas foi justamente isso que aconteceu. E de virada ficou até melhor. Com dois gols em apenas dois minutos na reta final. Um gol de Leskov e o outro, adivinha? Estou Eskov. E a Bulgária, incrivelmente, chegava à semifinal. Ninguém, nem o torcedor mais otimista, apostaria nisso. Eles estavam agora entre as quatro melhores seleções do planeta. Um orgulho nacional. Mas a história para por ali, tá? Eles enfrentaram a Itália de Roberto Baggio. Como você já sabe, quem chegou à final da Copa de 94 foi a Itália. Mas os italianos não tiveram vida nada fácil naquela Copa. Eles se arrastaram para avançar da fase de grupos. Se arrastaram nas oitavas, nas quartas. Até que chegaram até a semifinal com esse jogo dificílimo contra a Bulgária. Eles fizeram dois gols. Logo no início da partida, eles não. Ele, Roberto Baggio. E quem fez o gol da Bulgária? Estou Eskov, que fez o seu sexto gol. E com esse sexto gol, ele, ao lado do russo Salenko, fechou aquela edição de Copa do Mundo como o artilheiro. Nada mal. Mas ainda faltava uma partida. Antes de te contar como foi a Bulgária na disputa do terceiro lugar, e também destacar aqui alguns jogadores daquela campanha, eu vou te dar uma ideia legal para você que tem interesse no tema Copa do Mundo, quer estudar, quer se interagir mais nesse assunto. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Esse link vai te dar acesso ao e-book que eu escrevi, Replay das Copas, volume 1. Vou aproveitar também para deixar o link do volume 2, que conta a história de seleções mais tradicionais europeias, mas o México e os Estados Unidos também. E também vou deixar o link da loja de produtos digitais, Infoprodutos. Nessa loja tem ali, por exemplo, cursos, mentoria sobre futebol. Tem cursos para você que sonha em ser um treinador de futebol no futuro. E e-books para aumentar ainda mais o seu conhecimento nesse assunto. Então se você realmente tem esse interesse, cara, de aumentar o seu conhecimento em ano de Copa do Mundo, e até aprimorar aí o seu negócio, o seu nicho, não se esquece de acessar esse link que eu vou deixar na nossa loja de produtos digitais. A disputa do terceiro lugar para seleções medianas, ou até de baixo nível, ou sem tradição como a Bulgária, é algo geralmente que é surreal. Mas os búrgados já estavam felizes e satisfeitos demais da vida. Tanto que chegaram nessa fase, nessa partida contra a Suécia, e levaram até uma goleada por 4x0 com os 4 gols no primeiro tempo. Mesmo assim, voltaram para casa como heróis. E como eu falei antes, ainda por cima tiveram um dos artilheiros daquela competição. E alguns outros jogadores, além do Stoyskov, se destacaram nessa Copa. Um deles foi o Kostadinov. Na verdade, o Kostadinov se destacou mais pelos dois gols que ele fez contra a França nas eliminatórias. E se não fosse por causa dele, a Bulgária nem chegaria nessa Copa. O goleiro Mikhailovich, que foi o herói na partida contra o México, e fechou o gol contra a Argentina também. Vou destacar aqui também o Ivanov, que é um dos melhores jogadores da história da Bulgária. E o Leskov, que fez alguns gols aí nessa Copa. Eu espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima!